Alguns obstáculos pelas calçadas e ruas e avenida de Rolim de Moura Vem gerando alguns problemas para a população Antônio, morador, cita principalmente um obstáculo que é preocupante E pode causar algum prejuízo para a população É o que fica na avenida 25 de agosto com a Norte Sul Próxima rotatória ali no centro de Rolim de Moura Eu já faço meu trabalho de entregar os panfletos, no caso para os loteamentos Já vi muitas pessoas, no caso tropicar e ser prejudicial Ele pode cair, pode causar um traumatismo E ser algo que a gente não espera, mas vai acontecer O porquê? Porque a mesma pessoa que montou a placa Ele deve ter o conhecimento de vir e atualizar o local E retirar esses parafusos e corrigir esse local Então, mediante esse comunicado A gente solicita aí as pessoas que têm Esses locais que foram tiradas as placas Que venham corrigir e não trazer transtorno As pessoas, tanto crianças, idosos Que nós precisamos da calçada Ela tem que ser livre e com ótimo acesso O que acontece? Quando a gente vem andando na rua Nem sempre a gente está olhando para o chão E quem que vai esperar que tenha um degrau Um parafuso Onde ele vai estar em média de 4, 5 centímetros, 6 centímetros Com degrau Então, para a pessoa que ele vai estar até prestando atenção Em passar na rua de um lado para o outro Então, antes dele passar na rua Às vezes ele vai ser vítima De algo que ele não espera Mas o que acontece? Então é hora de se corrigir Então, todo dia é dia de aprender Então, hoje foi um dia de aprender E procurar corrigir esse detalhe E com certeza a população vai agradecer A todos os comerciantes que fazem isso aí Pelo bem da população